E aí manos, olha aqui que tá chegando É a treta Tem o Et, que é o blog, que é o bot Ajudando a gente E olha quem tá aí, Stereo Online E aí cuzão Caralho Deixa eu abaixar só o volume aqui Stereo, tá muito alto meu Pera aí Eu já vou luteando então, mas nois Vai lá, vai lá, eu vou colar com você, que lado você foi E juntar aqui Então vambora, então vambora Vambora time, galera, é o seguinte, estamos aqui Jogando Smash Mass Grab, esse jogo muito Foda, é da Steam E a gente curtiu muito, boa Ah, não tem nada pra me roubar Não, mas ali você não rouba, ali você rouba pro teu time Ah então, ali as armas Eu não tinha arma ali Não, como vocês pegaram, acho que não tinha mais Ah, da hora que a gente indo junto, o bagulho é muito mais rápido Hein mano? Muito mais rápido, é Galera, troquei de personagem, tirei aquele pichadorzinho Maneiro lá e peguei essa samurai aqui Muito louca, essa ninja Samurai não Vamo aí estéreo, vamo estéreo Vamo estéreo, crução Vamo lá, vamo lá, vamo comer esses caras Ah, vamo quebrar aqui? Não, quebrar então, tá todo mundo aqui Ó os caras correndo, ó os caras correndo Nossa, a lojinha é muito boa de roubar, mano Dá muito dinheiro Eu preciso fazer upgrade na minha arma Tô com cano ainda Bora Vamo aí Vamo pegar os caras Vamo pegar os caras Vamo pegar os caras Nossa senhora Nossa, cuzão A mina é muito boa, velho É que ela é meio fraquinha, mas é boa Nossa, o meu dá muita porrada, velho Ó Caralho Já levei pro chão Galera, ó, se você não viu o vídeo ontem É o seguinte, a gente... Eu descobri esse jogo aqui meio que do nada E eu falei com a molecada Vamo viralizar essa porra Que o jogo é muito bom, cuzão O jogo é muito bom É, eu gostei pra caralho É bom pra caralho, não é, mano? Caralho, qual que é a ideia? É tipo um MOBA de luta De gangs e tal Todo mundo tá nesse cenário A gente tem que roubar umas lojas Uns equipamentos, umas pradas aqui Ficar mais forte E lutar por 3 rounds, né? Tem 3 rounds de jogo aí O que é esse pontinho rosa aqui? Ah, é a Armor, olha Deixa eu dar um Armor pra galera aqui Beleza Ó, tamo aqui Ó Ih, a ninja dos caras tá aqui, caralho Vou tentar pegar esse cara Nossa, velho Eu tenho um ataque muito forte, cuzão Eu tenho um ataque muito forte, cuzão Matei o líder daqui Filha da puta Filha da puta Matei o líder Vamo aí, cuzão Vamo aí, cuzão E aí, galera É o seguinte, ó A gente tá com a meta de viralizar esse jogo Porque a gente quer mais youtuber E mais gente jogando essa bagaça aqui, entendeu? Então, se você curtiu o joguinho Aliás, tipo Deixa o seu like Nossa, imagina que louco Imagina que louco Ó, machadinha Bora pegar a machadinha Isso aqui é o tipo de coisa que você acha aqui no meio Então, tipo Peguei uma machadinha mais... Um martelo pra minha mina agora Então, tipo Eu tô mais forte no bagulho, tá ligado? Comer o cu desse cara aqui, ó Bora Faz o upgrade Eu vou pegar... É, eu vou pegar o upgrade de velocidade aqui Você conseguiu roubar o banque, Stereo? Não consegui até agora Os caras tão na nossa base? What the fuck? Nossa, peguei o cara pela cabeça, mano Cacete Come o co dele, Stereo Ó, os caras na nossa base Que porra é essa? Eu vou pegar aqui, ó Pegar o grandão Pegar o grandão aqui, ó Nossa, apanha demais, cuzão Meteu o pé, meteu Ó, ó, ó Nossa, comemos ele Jesus Tá maluco Galera, então Tem mais uma aqui, tem mais uma aqui Tem mais uma aqui Ah, eu vou ir com a minha arma Você ganha Boa, tunei meu martelo, tunei meu martelo Mano, os caras tão tudo aqui com a tia Ah, não entendi essa não, mano Eu vou pegar os lacaios, vou pegar os lacaios Nossa Nossa, mano, eu tô muito forte, cuzão Pega o cara, time Pega o cara, time Pega o cara, time Ah, eu tenho um ataque a distância que stunna Ah, que maneiro Já tá no round 2? Já tá Não, não, vinte segundos Vinte segundos ainda Boa, mandamos bem aqui vencendo essa treta Tentar fazer o up pra minha arma, mano Mano, eu tô com muito boost, velho Eu tô com muito boost Nossa, eu tenho muita vida Eu tenho 395 de vida Eu tenho 360 Olha a ninja ali Vem, vem o piranha Vem o piranha Vem que cê... Nossa Deixa eu abrir pro chão Eu peguei um grandão Olha, você que tá de grandão pra uma ninja E eu de ninja eu peguei um grandão aqui, cuzão Mano, eu tô apanhando pra ti Tô apanhando pra ti Morri pra ti Porra, Starry, que vergonha Morri, mano Ô, o cara tá com uma bomba no meu cu Eu arrebentei o grandão aqui, mano Uia Nossa, essa mina é muito boa, velho Essa chinesa é muito boa Ih, round 2 Starry, round 2 Starry Tem que quebrar as lojas aí Eu tô roubando a base deles lá Perto da base deles Será que eu vou... Tá, eu vou pegar essa loja daqui E depois eu saio pra... Galera, no meio da partida a gente tem que pegar equipamento pro nosso personagem Que nem eu peguei ali o martelo Mas também tem que pegar equipamento pra nossa gangue aí Pra esses caras que tão acompanhando a gente É sempre 3 players de cada lado Liderando esses 4 minions aí, né Esses 4 bots Meu piranha Tá roubando aí? Tá roubando aí? Tá roubando aí? O pessoal perguntou se todo mundo que tava aqui era player e não é não É 3x3 aqui 3 players de cada lado Vambora Peguei ela, vai, vai Eu vou tentar roubar as lojas dos caras, mano Porque eu tô forte Eu fiz um early game bom Vem cá, vem cá, vem cá, galera Vem cá, galera Quebra isso aqui, quebra isso aqui, quebra isso aqui Vamo, 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 vamo Não, não vai dar não, vem cá Tá de sacanagem, né Ah, não dá sim, dá sim, dá sim, dá sim Dá sim, dá sim Vai time, vai time, dá conta aí Dá conta aí Boa, aí pega o machadinho Vambora Vambora Pegamos o machado pro time Já vamo... Ih, tomei no cu Hum, matei o cara errado Ô Sterio, você sempre começa pelo líder ou você começa pelos vagabundos? Eu vou no líder, mano Eu foco no líder Ó, tem ali uma líder perto de mim, ó Vou chegar rodando aqui, ó Comi, comi mais um líder Nossa, bato demais, brother Você tá maluco Não, 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 mano Olha essa mina Olha essa mina Aguenta a pazada aí, ô Vagabundo Ih, esse jogo é muito legal, mano Eu só morro com o cara que atira, mano Os caras que atiram de longe Peguei uma loja quebrada aqui, ó Os caras não terminaram de roubar Caiu caixa, caiu caixa, estéreo Caiu caixa, estéreo Vai, vai, vai Pega lá, pega lá Pega lá pra nós Eu vou roubar dos caras, eu vou roubar dos caras Eu vou roubar dos caras Tô a 170 metros De uma aqui Ih, fodeu, os caras pegaram Eita, tem 3 líder aqui comigo, eu vou ter que sair Sai, 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 sai Boa estéreo, boa estéreo, boa estéreo Vai, vamos pegar o outro, vamos pegar o outro Cadê o outro líder? Tá aqui, ó, tá aqui, ó, do outro lado aqui, ó, é o Doom Ai, caralho, ele me deu uma só, velho Nossa senhora, nossa senhora, ele vai focar em mim Volta aqui, guardão Volta aqui, guardão Deixa eu ver se tem vida por aqui Olha, é muita vida, mano Nossa, esse pusão me deu uma só, velho Cadê meu time, mano? Cadê meu time, Jesus? Tô matando os capanga merda aqui Segura aí essa treta, mano Aí, matei Nossa, ela escapou de mim, mano Nossa, mano, eu tenho umas porradas muito forte, velho, meu Deus do céu Ferrou, 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 matei Achei o facão, achei facão Você tem facão, viado? Não É que eu vou pegar esse cara aqui Meu boneco é pra tancar mesmo, vai vir Ah, é você, é você, beleza Esse boneco, você tá legal demais, hein, mano Caralho, maluco, é gigante Ah, o facão tá aqui É, então, peguei o facão Eu tô muito sem vida, mano Eu tô, tipo, jogando sem poder apanhar Ai, ai, ai O cara deles, o grandão deles tá aqui Ah Lakaio entrou no caminho, filha da puta Nossa, maluco, não levei uma porrada Caralho Puta, acho que o estéreo caiu Não, galera É o seguinte, galera O estéreo caiu aqui É bom que eu também vou dar uma explicada pra vocês Tem loja por aqui, velho, tem loja por aqui Caralho, deixa eu pegar essa loja Voltou? Voltou Beleza Quem caiu, eu? Você ou o T.S. O T.S. Você só caiu do T.S. Mas eu caí ou o T.S. caiu? Não, só você Ah, que merda, é a segunda vez que eu caio Na conexão eu tô com problema Ai ai Vamos roubar, vamos roubar a loja de joias, mano Quer roubar o banco direto? O grandão? É A gente tá destruindo os caras A gente tá 40 mil e 18, velho E 50 mil acaba, né Não, vamos roubar as lojinhas menores, então Foda-se, foca no banco, não Banca é muito difícil Aqui, tem um time aqui Uma lojinha aqui no meio Nossa, tem muito cara aqui Já peguei a japonesa Olha, eles já quebraram a vitrine, mano Se a gente ganhar essa treta, é GG Comi o maluco Vou comer os minis agora Nossa, mano Quando você faz o combo Meu Deus Você é do time dela? Você é do time dela? Isso, que eu nem que peguei a minha última faixa Mano, essa mina é forte demais, véi Essa dinapodense é forte demais, cuzão Ah, se roubar aqui, acaba, eu acho É, vamos, vamos, só pegar, só pegar Olha o mistério Ganhamos Nossa, que entubada que a gente deu nos caras Vai se fuder, na moral Que jogo bom, mano Que jogo bom, meu Deus, é muito louco Baixa essa porra, o nome tá aí no título, procura na Steam Ele não é muito caro, acho que foi 30 reais E é da hora demais Muito bom, mano Eu vou pressionar os criadores do jogo pra colocar um servidor da hora no Brasil também Nossa, é muito bom, mano Olha, Estherinha, você que roubou mais ou não? Oh, não, é o bot Você matou mais soldados E o cara roubou mais dinheiro Mas o meu bagulho é matar, mano Meu boneco é lentão e forte Não, mandou bem Nossa, a partida foi linda Ó, se você quer mais de jogo, taca like nisso aí A gente quase bateu 20 mil ontem Vamos forçar Like nesse vídeo Porque eu quero que essa porra aqui Bombe muito Vou trazer muito nesse vídeo Porque o jogo é muito bom, velho Não, mas esse é isso Esse jogo é muito simples E você upa, velho Você upa de nível Você troca roupa de personagem Você troca skill Você upa os seus minions Olha aí, minha minion pôr de nível Meu minion pôr de nível Eu ganhei roupa nova Vai se fuder Que jogo da hora Para com isso Ó, deixa o seu like aí Se você quer mais É nóis Um beijinho Twitter, sapo Compartilha esse vídeo Vai, vamos jogar E chamar mais gente pra esse joguinho aqui É nóis, mano Tamo junto Até a próxima Fui